Salve, F1 Maníacos! Tudo beleza? Eu sou o Gabriel Gavinelli e esse é o F1 Mania em Dia, quadro que traz pra vocês aí de segunda a sexta-feira, sempre às 18h, no horário de Brasília, aqui no YouTube, alguns dos principais destaques do esporte a motor. Hoje, então, segunda-feira, dia 28 de junho, dia de ressaca aí de Fórmula 1. Tivemos ontem, no domingo, então, o grande prêmio da Stylia, oitava etapa da temporada 2021 da Fórmula 1, dominada aí por Max Verstappen pela Red Bull, o holandês venceu de ponta a ponta em casa, abriu mais vantagem aí entre os pilotos e a Red Bull também, entre os construtores, esse o destaque do vídeo de hoje. No fim, eu trago os comentários feitos por vocês, pedindo já, então, que você curta esse vídeo, compartilhe esse conteúdo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui abaixo e aí considere também ser um membro apoiador aqui do F1 Mania, tá legal? Então é isso, eu volto depois da vinheta. Bom, meus amigos e amigas, então é isso, o Max Verstappen venceu pela segunda vez seguida, e era pra ter sido quatro, hein, já que, então, o Max Verstappen começou com as vitórias lá em Mônaco, era pra ter vencido em Baku, não fosse aquele furo no pneu, venceu também o GP da França e agora vence novamente o GP da Stira. Então, duas vitórias na sequência, o Max Verstappen segue líder do campeonato com 18 pontos agora de vantagem pro Hamilton, enquanto a Red Bull também abre mais vantagem nos construtores. Agora são 40 pontos pra segunda colocada, Mercedes. E a gente tem respostas, sim, vindas aí dessa corrida, então, no Red Bull Ring. A Red Bull foi mais rápida na qualificação com o Verstappen, também imprimiu um ritmo de corrida melhor do que a Mercedes em todos os momentos da corrida. Dá pra imaginar uma Red Bull à frente, sim, com uma vantagem da Mercedes. E olha, a Mercedes também meio que confirmou isso, né, enquanto o Hamilton, logo que acabou a corrida, pediu aí, afirmou que apenas atualizações podem colocar de novo a Mercedes no jogo contra a Red Bull. O Toto Wolff afirmou que a Mercedes já está focada no desenvolvimento do carro de 2022. No ano que vem, então, temos novas regras, muda bastante coisa. É importante que a equipe esteja focada, sim, no desenvolvimento do ano que vem pra não, né, pra chegar, porque a gente começa uma nova era, então é importante que comece muito bem, já que a gente sabe, a diferença, se já tem logo no primeiro ano ali uma diferença, isso tende a aumentar com o passar dos anos. Faz sentido pra Mercedes estar focada em 2022? E aí faz por causa de apenas uma coisa poderia fazer sentido na minha visão aqui, né, e vocês comentem aí o que vocês já acham disso. A Red Bull estaria tão à frente da Mercedes que em algumas atualizações, então, só não resolveria. Realmente, um trabalho longo teria que ser feito, e talvez a Mercedes opte, então, por estar desenvolvendo 2022, já que pra 2021, é complicado dizer isso, mas quem sabe não esteja jogando a toalha aí, tendo em vista, realmente, a dificuldade, o desafio que a Red Bull proporcionou e vai proporcionar pra Mercedes no restante do campeonato. Verstappen muito bem fazendo diferença, também como piloto, né, a gente tem, enquanto muitos anos falamos aí do fator Hamilton, que ainda existe, mas não dá pra descartar também um fator. Verstappen na corrida desse domingo, todo o domínio aí do holandês que ele impôs sobre a Mercedes, né, mas aí estão completando o pódio. Walter e Bottas foi o terceiro colocado, então o Max Verstappen venceu o Hamilton, foi o segundo, o Bottas foi o terceiro colocado, uma boa corrida do Bottas de recuperação, porque ele largou lá atrás depois da rodada ali nos boxes, então ele soube reagir, foi realmente um grande destaque aí da corrida. Na quarta colocação, Sérgio Pérez, também uma ótima corrida do mexicano, a Red Bull errou no pitstop dele, segurou ele um pouco a mais ali, demorou um pouco mais com ele, ele poderia não ter perdido a posição pro Bottas e mais do que isso, poderia ter chego mais perto do Bottas ali, ele se aproximou na última volta, não conseguiu ultrapassar, poderia ter feito isso, não fosse esse erro, mas o Sérgio Pérez segue nesses bons desempenhos que ele vem, mostrando que foi uma ótima corrida também do mexicano. E aí na quinta colocação, Lando Norris, seguindo aí seus bons desempenhos na Fórmula 1, mostrou toda a força da McLaren na quinta posição, o Ricardo terminou lá atrás, teve um problema de motor, né, o Ricardo aí que a gente esperava, depois de um bom desempenho na França, que ele viesse com tudo pra essa corrida, mas também teve esse problema, acabou só em décimo terceiro, foi essa posição do Daniel Ricciardo. E aí, a grande, digamos que surpresa do fim de semana, foi a Ferrari, terminando na sexta e sétima colocação, sexto com o Carlos Sainz, o Charles Leclerc foi o sétimo, a Ferrari mostrou um ritmo de corrida incrível perto do que a gente tinha visto, principalmente na França, esperávamos uma Ferrari sofrendo ali com os pneus, não foi isso que a gente viu nessa corrida, né, o Leclerc inclusive, protagonizou um incidente logo depois da largada com o Gasly, tocou ali no pneu traseiro esquerdo do francês, foi fim de corrida pro francês, danificou a suspensão dele, uma pena que o Gasly também tinha tudo pra fazer uma ótima corrida, mas o Leclerc foi lá pro fundo do pelotão, fez uma excelente corrida de recuperação pra terminar em sétimo, inclusive foi eleito aí o piloto do dia, tá legal? E aí fechando os dez primeiros, o Charles Leclerc, não, o Lance Stroll foi o oitavo colocado numa ótima corrida do canadense, o Vettel terminou lá atrás, né, foi apenas aí o décimo segundo, mais uma vez o Stroll conseguindo ser melhor aí com seu companheiro de equipe, e aí Fernando Alonso em nono e Yukitsu Noden em décimo completaram a zona de pontuação, outro ótimo desempenho do Fernando Alonso, enquanto o Ocon também foi aí um dos destaques negativos do dia, não rendeu o esperado, muito pelo contrário, terminou apenas na décima quarta colocação aí, o francês, tá legal? E aí, voltando com os destaques aqui, positivo e negativo, a gente teve uma, o George Russell, né, o George Russell foi um grande destaque da corrida, ele largou muito bem, partiu pra cima logo no começo, chegou a ameaçar o Fernando Alonso ali pela oitava posição, mas teve problemas então com o seu carro, foi aos boxes, teve, a Williams atrasou ali com o compressor, depois ele voltou à corrida e acabou abandonando, mais uma daquelas corridas que entra aí na lista do George Russell, que ele chegou muito perto de conseguir os seus pontos, mas não foi dessa vez uma pena realmente aí, eu fico aqui como destaque pra corrida, esse desempenho inicial do George Russell mostrando muita força, a gente sabe aí tudo que envolve George Russell, Mercedes, Valtteri Bottas, né, e o próprio Bottas também, digamos que representou muito bem a Mercedes nesse final de semana, tá legal? Mas, então é isso, a gente sai com um saldo aí totalmente favorável pra Red Bull, digamos que nessa rodada tripla, uma rodada tripla que envolveu aí GP da França, o GP da Stira agora e o GP da Áustria dessa semana, então a gente tem de novo corrida na Áustria nessa semana com uma gama mais macia de pneus, tivemos então o C2, C3 e C4 na Stira, pro GP da Áustria a gente tem o C3, o C4 e o C5, então essa é a grande diferença pro final de semana, mas eram três corridas que historicamente a Mercedes levaria vantagem, né, na verdade a gente já tem 2x0 pra Red Bull aí indicando bastante coisa com relação ao campeonato, tá legal? Mas e aí, o que vocês acharam do grande prêmio da Stira de Fórmula 1? É isso mesmo? Red Bull à frente? Teremos aí um grande campeonato? Será que a Mercedes consegue reagir, trazer de novo essa primeira posição? Deixa aqui o seu comentário então, tá legal que é sempre muito importante, muito legal quando vocês comentam aqui, agradecendo os comentários de vocês, vou partir aqui então rapidinho pra alguns comentários que vocês trouxeram, novamente agradecendo todo mundo aí pelo engajamento, tá legal? Então começo aqui ó, com o comentário do Rafael Mito, ó, pra quem achava que a Aston Martin viria com tudo, esqueceram da AlphaTauri, equipe irmã da RBR, está fazendo um ótimo trabalho, mas acho que poderiam ter escolhido o melhor piloto, falando aí do Tsunoda, dizer aqui, né, é rápido, mas comete muitos erros, às vezes bobos, além de ser instável em certas ocasiões. E o que falar da McLaren, o time tá fazendo o dever certo, estão tendo uma boa temporada, acho que é melhor desde o tempo quando o Hamilton corria pela escuderia, realmente uma excelente temporada da McLaren. Cara, eu sou um defensor do Yuki Tsunoda, é, eu acho que ele é um bom piloto, claro, tá no começo de carreira, vai cometer muitos erros, aí a gente pode entrar no mérito, existem melhores pilotos do que ele pra ocupar uma vaga na Fórmula 1? Existem, mas tem todo um fator que envolve a Honda também, e o fato de ter um japonês na Fórmula 1, eu por enquanto ainda defendo o Tsunoda, acho que a gente precisa dar mais tempo pra ele, né, ele tem conseguido boas coisas, terminou na zona de pontuação, então, eu, é isso, ainda não tô totalmente convencido de que o Tsunoda é um mau piloto não, tá legal? Sigo aqui com mais comentários, ó, então, diz aqui, ó, uma tentativa de acerto aí, ó, o Bruno César colocou aqui, ó, a classificação seria Hamilton, Verstappen e Bottas, e na corrida, Verstappen, Hamilton e Pérez, foi por pouco mesmo, hein, Bruno, na corrida aí, então, Verstappen, Hamilton e Bottas aí, né, pois é, na classificação inverteu também os primeiros ali, na verdade, o Verstappen conseguiu uma pole excelente, o Hamilton foi o segundo colocado, valeu, o Bruno tá sempre junto aqui com os comentários, muito bacana, o Washington também colocou aqui, ó, Max, Hamilton e Pérez, pois é, perdeu aí por pouco, né, como fosse o Pérez aí, o Bottas fez realmente uma corrida, vocês vão concordar comigo que o Bottas fez uma corrida muito bacana, né, e ó, que eu vou terminar hoje, então, é, com o comentário do Alexandre Cavalcante da Silva, ó, diz ele aqui, ó, entrei nesse mundo da Fórmula 1 esse ano, e acho que entrei no melhor momento, estou viciado, eu diria, agradeço, Alexandre, pelo comentário, todos vocês aí também pelas participações, e cara, é isso, que temporada, né, se a gente pode tirar um saldo desse final de semana, é isso, temos uma baita temporada de Fórmula 1, temos uma Red Bull muito forte, a Mercedes, apesar de indicar aí que meio que tá jogando a toalha, eu duvido, ela deve sim tentar melhorar o campeonato ainda, não escapou completamente, tem muitas corridas em jogo, mas a gente tá vivendo um momento crucial, né, a Mercedes precisa mostrar força de reação logo, espero que comece já nessa semana lá na Áustria, tá legal, e ó, nesse último final de semana, tivemos poucos torcedores lá nas arquibancadas do Red Bull Ring, pra esse final de semana, deve ter o Exército, o Laranja deve sim estar lá, então, bastante ingressos vendidos também, tem previsão de chuva, então, claro, a gente vai trazendo essas informações aqui pra vocês, no decorrer da semana, tá legal, o vídeo de hoje foi esse, agradeço demais a participação de vocês, muito obrigado, tamo junto, começando mais uma semana, tá legal, agradecendo, então, pelo acesso, por estar sempre junto aqui com a gente, o vídeo de hoje é esse, eu fico por aqui, um grande abraço, ah, sabia que eu tava esquecendo de alguma coisa, curta esse vídeo então, tá legal, compartilha esse conteúdo, inscreva-se no canal se você não é inscrito, considere ser um membro apoiador aqui do nosso canal também, tá legal, então é isso, agora sim é isso, eu volto amanhã com mais novidades aí sobre o esporte a motor, um grande abraço e até mais.